Não quero falar-te, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero contar-te como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado para nós Que somos jovens Para abraçar o teu irmão E beijar a tua menina na rua É que se fez o teu braço O teu lábio E a tua voz Se me perguntas pela minha paixão Digo que estou encantada como uma nova invenção Eu vou ficar nesta cidade Não vou voltar para o sertão Pois vejo vir vindo no vento O cheiro da nova estação E eu sinto tudo na ferida viva Do meu coração Já faz tempo eu vi-te na rua Cabelo ao vento Gente jovem reunida Na parede da memória Esta lembrança É o quadro que dói mais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo o que fizemos Ainda somos os mesmos E vivemos Ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Os nossos ídolos Ainda são os mesmos E as aparências As aparências não me enganam não E dizes que depois deles não Apareceu mais ninguém Podes até dizer Que eu estou por fora Ou então que eu estou enganando Mas és tu que amas o passado E que não o vês És tu que amas o passado E que não o vês Que o novo sempre vem Hoje eu sei Que quem me deu A ideia De uma nova consciência E juventude Está em casa Guardado por Deus Contando os seus metais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo, tudo, tudo Que fizemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Nós ainda somos os mesmos E vivemos Como os nossos pais Como os nossos pais Trãs Mas Minha dor é Obrigado.